Olá, gente boa! Eu sou o pastor Oberlan Julião, autor da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, do quarto trimestre de 2018. Sob o tema Fruto do Espírito, a verdadeira liberdade, e nós falaremos aqui, baseados em Filipenses, capítulo 4, versículos 13... Perdão, versículos 4 a 13. Diz assim, Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente em seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. E então, para nós refletirmos um pouquinho a respeito da nossa responsabilidade na caminhada da nossa existência nessa terra, andando no Espírito, no seguimento de Jesus, nós observamos que a alegria do cristão não é uma alegria dependente de fatores externos, mas a alegria do Senhor é uma alegria resultante de um foco em Deus, na sua palavra. Claro, nós não somos os donos do nosso destino, mas nós somos parceiros. Nós, parceiros daquilo que Deus, de certa forma, colocou em nós, temos o nosso organismo, nascemos numa família que nós não escolhemos, num país, numa cidade que nós não escolhemos, numa cultura que nós não escolhemos, mas nós podemos ser, de alguma forma, protagonistas nesta vida, tomando decisões. E aqui, o autor, ele dá algumas dicas. Primeiro, você precisa decidir se alegrar. E você deve se alegrar no Senhor. Em nada passageiro, mas em alguém eterno. E a gente observa que a gente precisa administrar o nosso coração, a nossa gentileza para com as outras pessoas. A gente precisa, em vez de ficar ansioso, em vez de nós ficarmos ansiosos, nós precisamos transformar essa ansiedade numa ação. Qual a ação? A ação de colocar para fora toda a angústia, todo o sofrimento em forma de oração. Tem gente que conversa com hamster, tem gente que conversa com plantas, tem gente que conversa com cachorros. A gente pode escolher conversar com o nosso Criador. E aí, há uma recomendação também de tomar a decisão de pensar naquilo que edifica, naquilo que ajuda a gente, naquilo que promove o nosso bem e o bem do próximo. E aqui, ele também, nesse instante, ele fala sobre a importância de colocar em prática os ensinos para essa vida melhor. E Paulo, ele chega a dizer que se alegra pelo fato dos seus irmãos renovarem o interesse por eles. E ele dá um exemplo bastante claro de como a gente poderia viver. E ele está sendo gentil, ele está sendo grato por essa postura, mas ele está deixando bem claro que não é uma média que ele está fazendo. Ele não está fazendo uma política com o pessoal como assim, ah, eu vou falar isso aqui para eles se sentirem bem e continuar fazendo algo por mim. Não, ele está deixando claro que, assim, ele sabe passar dificuldade, ele sabe passar por provação, ele sabe passar por desonra, ele sabe passar por adversidade. Ele aprendeu a suportar as dificuldades, porque ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. Então, eu decido viver contente em qualquer situação, porque o contentamento não é algo que vem de fora para dentro, é algo de dentro para fora. Eu me sinto contente, eu me contento com o que eu tenho. Eu olho para as tribulações como mecanismos que vão me fortalecer. Eu olho para os problemas como degraus que me farão crescer, em vez de eu ser assaltado por pensamentos ruins, por sentimentos ruins, e me permitir ser escravizado por esses sentimentos e pensamentos. Não, eu tomo a decisão de me alegrar. E nisso eu consigo viver contente, apesar das adversidades, porque eu posso suportar qualquer coisa, já que é Cristo quem me fortalece e é dele que vem a minha força. Vamos lembrar do que, disse Neemias, é a alegria do Senhor que fortalece as pessoas. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Por isso, alegre-se no Senhor, não nas circunstâncias. Elas passam. Deus fica. Paz. Deus. Deus.